Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponta do Líder Sejam bem-vindos para mais um vlog aqui em Londres Bom, hoje é terça-feira, já são 2 horas da tarde aqui na Inglaterra Já acabei de fazer meu trabalho, terminei de almoçar agora Agora eu tô aqui no basement, tô procurando um banheiro pra eu tomar um banho Eu gosto de vir no banheiro aqui de baixo porque são... Acho que as pessoas não usam muito, então você acha ele mais limpo Eu só sempre me pico, mas eu não lembro exatamente onde é o banheiro Meu Deus do céu, é tudo muito branco, é tudo muito igual, olha isso Me achei aqui, eu vou mostrar pra vocês o banheiro que eu gosto de... Olha só como que ele é escondido, olha só, é meio que uma porta secreta Olha isso, muito pequenininho Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Aqui ó Banheiro Pequenininho, tem uma janelinha aqui Tem um vaso Aí aqui o que que acontece, os banheiros eles são separados dos showers, dos lugares de tomar banho Então aqui eu tô no banheiro, banheiro, banheiro com vaso E aqui do lado, ó, cadê ó, tem o... tem o shower Aqui pra poder tomar banho Acho que não tem ninguém aqui Não, tem não Olha como que é, ó É pequenininho também, tudo pequenininho pra caber aqui dentro Eu venho aqui, tomar banho, eu abro aqui, tem a ducha ali E eu vou tomar banho agora, vou me arrumar, que daqui a pouco eu vou sair Vou sair com a minha amiga indiana Eu não faço a mínima ideia de onde a gente vai Hoje tá o tempo meio feio aqui, não tem muitas coisas legais pra fazer Talvez a gente vá no Hyde Park, que é basicamente no quintal da nossa casa E ela gosta muito de ir lá, eu também gosto Quero tirar umas fotos também Mais ou menos a gente curte foto aberta Então eu vou tirando dela, vai tirando minha, top demais Eu ainda nem tirei o uniforme do trabalho Vim aqui direto pra poder tomar banho e sair logo, aproveitar a luz do dia Bom, agora eu tô saindo aqui do hostel, eu tô indo lá pra baixo na recepção Esperar a minha amiga da Indy Ontem a gente tava pensando de ir no Hyde Park Mas a gente também pensou na ideia de ir lá na London Eye e Big Bang Eu já fui duas vezes até Uma inclusive eu gravei aqui pro canal, é o penúltimo vídeo Mas ela nunca foi, então eu dei a ideia de a gente juntar com ela pra ser o guia turístico E eu não ligo de uma, duas, três, quatro, cinco vezes Cara, lá, quando você tá de frente pro Big Bang é algo surreal, sabe? Eu fico até arrepiado às vezes Eu tô voltando aqui pro meu quarto, que eu acabei de lembrar que eu esqueci o meu guarda-chuva E hoje eu não tô saindo com o casaco aqueles impermeáveis Hoje eu tô saindo com o casaco de pano normal E se chover na rua, que provavelmente isso vai acontecer no ano, isso acontece toda hora Então uma dica aí, você não pode sair na rua aqui na Inglaterra sem guarda-chuva Ou pelo menos, então, aqueles casacos feitos pra isso, né? Impermeável, que diz Esse aqui é o meu quarto número 216 Eu nunca mostrei pra vocês lá dentro, porque eu divido o quarto com outras pessoas Então, né, não acho muito legal Mas lá não tem ninguém agora, então vou entrar aqui devagarzinho nas escondidas Na verdade, eu acho que tem, mas tá dormindo Ó, ela acabou de me mandar mensagem aqui agora Daqui a dois minutos ela tá descendo Vou esperar ela lá na frente agora Acabamos de sair aqui do hostel Então a gente tá indo lá buscar uma outra amiga nossa Ela é argentina Eu tô aqui com minha amiga indiana Então, pode dizer algo sobre quem você é? Olá, namaste! Como vocês estão? O que você disse? O que é isso? Namaste significa olá Ah, ok Então, qual é o seu nome? Meu nome é Rashi Eu tô aqui pra estudar, eu sou estudante Sim, e eu conheço Matiu no hostel Sim, eu conheço em casa Eu trabalho em casa Eu trabalho em casa Eu trabalho em casa, como você? Eu trabalho em casa Sim, eu serve pessoas E é isso bom? O trabalho? Não Mas é tudo bem Eu amo o lugar, eu vou fazer tudo E o que você vai fazer agora? Ah, agora? Ah, agora? Sim Ok, então nós estamos indo para o Palá de Kensington Nós estamos reuniando alguns amigos lá E aí nós vamos ter algumas roupas, eu não sei A gente tá indo aqui pelo Hyde Park E a gente vai... So, wait Ela disse que ela está no Garden Kensington Eu não tenho ideia de onde é Sim Vamos descobrir Ok, então a gente vai encontrar ela no lugar que ela tá A gente não sabe onde é A gente tá aqui pelo Hyde Park Ele dá um 360 pra vocês, ó Top demais aqui Vocês sempre pedem pra eu mostrar meus amigos pra vocês Senão eu vou mostrar a todo mundo hoje Hoje eu não vou sair com um brasileiro Pelo menos não agora de tarde Geralmente eu saio com os gringos aqui na parte da manhã e de noite Encontro os brasileiros na hora da janta A gente troca uma ideia Eu tava com muito medo disso De só ficar com um brasileiro aqui Porque aqui tem muito brasileiro Eu estou dizendo que há muitos brasileiros aqui, certo? Sim Sim Muitos brasileiros E meus amigos são brasileiros Sim, muitos brasileiros e também brasileiros Eu tava muito com esse medo Só que... É um negócio que você sabia administrar, sabe? É o nosso povo Então assim, eu quero Eu quero estar perto do brasileiro Eu quero ter amizades com o brasileiro Mas também eu vim aqui com o objetivo que é praticar inglês Então eu tento ao máximo criar amizades com os gringos, né? E vem sendo muito legal Vem aprendendo sobre várias coisas Várias coisas diferentes Tô indo aqui pelo Hyde Park Tô indo aqui pelo Hyde Park Cara, como vocês podem ver As árvores todas sem folha O tempo nublado É algo bem de filme mesmo, sabe? Os cachorros eles ficam brincando na grama Tem um lago logo ali embaixo Onde tem uns patins voando Agora estamos aqui com a turma toda reunida Vou mostrar pra vocês meus amigos Essa é... Rô? Ela é um pouco curta Então, onde você é de? Sei seu nome Argentina Rô Sim, mas é algo louco Porque... Ok, então... Quando eu falo português, ela não pode entender, certo? Não, como duas palavras E é isso E é meio louco É meio louco Porque quando ela fala espanhol quase todos podem entender Então... Realmente? Sim Então, agora eu vou falar português Porque eles são brasileiros Qual o nome de vocês? Esses são o nome de Jonatas Todo brasileiro e o país Vitória é Brasil Bahia Ah, cheio de bola E é que é legal que tá todo mundo junto Todo mundo fica no inglês e pratica E eu não sei onde a gente tá indo Eu não tenho ideia de onde vamos Estou indo... Estou seguindo... Roshi Um... Sim Estou indo aqui Nós vamos... Nós vamos para os jardins italianos Nós estamos no parque do Hyde Então, nós vamos para os jardins italianos Ok, então... Nós vamos seguir ela Aqui já são 4 horas da tarde Tá tudo de noite escuro Olha esse riozinho aqui galera Como que é tranquilo ó Olha como que é bonito Passar uma tarde aqui Aqui é muito de boa para esses passeios assim de piquenique Tem uma estátua aqui também Que eu não sei Aqui tem muita estátua Aqui tem muita homenagem Muita coisa que eu não faço a mínima ideia Do que seja Quem são essas pessoas Aqui ó Tem umas crianças aqui ó Tem uma lá em cima também Tem alguns animais aqui embaixo Ó Tem uns coelhos por aqui Como eu estava falando para vocês Tudo aqui tem homenagem Tudo tem dedicação Tem até no banco Olha isso Vocês conseguem entender que está escrito? Esse é o ruim quando escurece muito cedo aqui Qual tempo é isso? Você sabe? É para... 4h50 4h50 Sim E tipo já está escuro e a gente está voltando para casa We're going back, right? Sim We don't have anything else to do here So... Uh... We're gonna have dinner Uh... At 6, right? Yeah, at 6 Yeah And uh... At night Probably we're gonna do something But I don't know what But... I was supposed to be speaking Portuguese now Uh... Ok... Uh... Yeah Bom, agora a gente está indo aqui no McDonald's Ontem a gente fez uma compra lá E aí a gente respondeu umas perguntinhas e ganhou um desconto Um Big Mac com batata por apenas uma e poucas libras Então a gente está indo lá agora Uh... Roshi, ela não tinha almoço, certo? Ah... Então a gente está indo lá agora comer Eu... assim... Eu quero comer a qualquer hora Eu não ligo Eu almocei Mas agora já é tarde Então seria o café da tarde Então eu estou entrando aqui Are you gonna have something for you? No Agora você está ok? Certo? Agora esse aqui é o nosso cantinho de a gente comer A gente sempre vem pra cá se reunir A gente senta aqui Ui... Ah... Ficamos de boazinha comendo Ninguém atrapalha a gente nem nada Agora a gente está comendo aqui ó Olha como que é o McDonald's daqui Deixa eu ver o seu... É o Big Mac? Sim... É... Está bom? Você não vai ter... Você não vai ter... Você vai ter nada? Maybe later Ok... Então... Eu estou muito hungry Todo o tempo aqui Então... Nós tínhamos McDonald's ontem Então... Nós tínhamos McDonald's Na verdade Nós tínhamos McDonald's novamente Agora Sim... Sim... Então ela se culpou Eu só quero dizer que... A gente está mostrando as músicas Um do outro aqui Tipo música da Índia Eu vou mostrar as do Brasil Eu vou mostrar as da Ásia da Espanha A gente está compartilhando aqui Intercâmbio cultural A gente está aqui no refeitório agora para comer Vou mostrar para vocês a comida dele A gente está aqui no refeitório agora para comer Vou mostrar para vocês a comida dele Que deliciosa que é Que deliciosa que é Você gostou? A comida Eu não comecei hoje Não estou aqui Quer dizer... Eu peguei Eu peguei na minha casa Mas eu não vou comer Você vai comer depois, certo? Eu vou falar depois Ok... Será que está ruim aqui no Intercâmbio Voluntário? Molhinho Estrogonofe Tudo bem que está com um pouco diferente Mas eu acho que está muito gostoso Ela pegou batata Mesma coisa Uma saladinha ali Acabei de comer o Estrogonofe aqui Não é a mesma coisa que do Brasil não Mas estava gostoso Dá para comer Mas os chocos lá no Brasil são melhores Adriano Dá um oi para a galera Olá a todos Está gostando da comida? Hoje a comida está sendo boa, né? Hoje está uma delícia Para quem acha que intercâmbio voluntário É um negócio que vai ser maltratado É bolo, sopa e um prato principal ainda A gente está terminando de jantar aqui agora Acabando aqui a gente vai comprar Algumas cartas Algumas coisas para a gente jogar E provavelmente a gente vai ver um filme essa noite A gente quer ver um filme E sem alguma Relight Ninguém vai sair hoje não Nada demais Ela está gravando Para mostrar para a família dela Sim Eu estou dizendo que você está gravando Para mostrar para a sua família Sim Eu quero fazer um vídeo Ah, sim É para que você goste de jogar Enquanto a gente acabou de comer Estou aqui editando a miniatura do próximo vídeo Que provavelmente você já vira Ele já saiu É sobre o Museu de Ser O Madame Tussou É assim que se faz a miniatura Chegou mais uns brasileiros aqui Meu parceiro Ian E aí? Mais um brasileiro aqui na Inglaterra Voluntário Ian Tem mais alguns aqui trabalhando Só que eles estão trabalhando Querem aparecer Então uma tarta feia Agora a gente está saindo aqui Para comprar umas cartas Para a gente jogar Fazer alguma parada E a gente vê o que está acontecendo Só está chovendo aberto Aqui em Londres Agora A gente está esperando em 5 minutos A chuva passar Agora a gente está aqui numa luta Para achar um jogo Para a gente jogar Ela também quer ver uma capa Para o iPhone dela Você está cansado? Não Eu não sei se eu já falei para vocês Ou vocês sabem Mas as coisas fecham muito cedo Tipo 8 horas da noite Já está tudo fechando Então a gente encontrar um jogo agora É bem difícil Mas sem nenhum problema A gente vai voltar para casa agora Eu vou comprar ali na texto Uma batata Uma coquinha para eu comer Eu comei e bebe na verdade Enquanto a gente assiste filme Hoje eu passei basicamente o dia todo com elas Então estou o dia todo aqui no inglês A gente até dando uma bugada às vezes E eu estou muito feliz porque Quando eu saí do Brasil Era isso justamente que eu queria Aprender inglês E é a melhor forma de aprender Como estilo de vida Então fazendo amizades Divertindo E é o que eu estou fazendo Estou conhecendo pessoas incríveis aqui Está sendo demais Agora a gente está indo lá na Tesco Vou comprar uma coisinha para eu comer Ela já comprou o que ela queria Na verdade Você comprou o que ela queria? O que ela queria? Mas você comprou o que ela queria? O que ela queria? O que ela queria? O que ela queria? Ok Ela só comprou o cortador de unha Nem sabia que ela queria o cortador de unha E agora a gente está indo na Tesco Comprar alguma coisa para eu comer Para a gente ver o filmezinho Foquinha na mão E eu vou pegar essa batata aqui Que eu adoro Eu amo essa batata de paixão Cara, 1,90 E ela é maior das que a gente tem no Brasil Ó, não sei se dá para vocês verem pela câmera Aí, será que eu sou chato? Tem uma Argentina do meu lado Aqui, ó E olha como que eu estou Como que eu estou Agora ela é brasileira Ela é brasileira agora E ela ama o Brasil Sim, ela ama o Brasil A gente está aqui esperando pela Roshi Ela foi lá pegar o laptop dela Que está carregando Está aqui com as batatinhas Ela não comprou nada para ela Então... Você não está comenta? Eu não Eu não Nós apenas tivemos dinheir Sim, mas há três horas atrás? Não! Ah, foi E você percebeu Eu não estou comenta Sim, eu estou comenta Eu sei Você é mais pobre A gente tá assistindo aqui no hotel E é muito engraçado Porque quando a gente passa na Inglaterra A estação de Paris está perto da gente Tipo 10 minutos andando E a gente tá vendo todos os pontos turísticos aqui do filme Vendo que a gente está no lugar, cara É surreal O que você acha do filme? O que é você? O que é você? O que é a segunda parte? Sim Eu assisti, mas não me lembro o que aconteceu Então... Nós vamos assistir juntos Agora são 11h23 da noite Eu tô começando a ficar acostumado com o horário aqui Que eu tô com sono já Você dorme? Não realmente O que é você? Você dorme? Não Só um pouco Você é velho Eu também, mas eu gosto aqui É bom aqui É quente Bom, agora a gente tá indo embora Acabou o filme Já são... Já são meia noite já A gente tá levando a Rô Embora Não, como eu disse A gente tá levando você para casa Vamos com você Obrigado Você não tem nada Não tem nada Então... Você gostou do dia hoje? Como foi o dia hoje? Não, você gostou do dia hoje? Ah, ótimo! Foi paz e amante O que é você? Sim, eu amei Então... Foi apenas a primeira noite Nos próximos dias Nós vamos ver mais filmes E séries E é bom Porque você não precisa gastar dinheiro Você pode ir para tudo Sim, porque nós não vivemos aqui Você não é rico Nós fomos para uma galeria Só porque era frio Tipo... Nós não nos importamos Mas foi... É bom A gente já deixou ela em casa aqui agora A gente tá voltando pra nossa Então eu tô aqui pra me despedir de vocês Tá muito frio Você quer dizer algo? Bem bem Bom, é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Seu like aqui embaixo Compartilhe com algum amigo seu Até me ajudando muito Não se esqueça de me seguir no Instagram Tudo sobre a viagem Eu tô postando lá Fotos, rios Muito obrigado por tudo Vejo vocês no próximo vlog Tamo junto E valeu!